Peço a Deus O que eu não posso tirar do cantar e nem lembrança É o pedaço de terra que vivi quando criança Eu fui um pássaro que viveu feliz Cantando livre nesses matagais Bebendo água nas cacimbas claras Depois voando para os mangueirais Eu fui menino que andou descans Bolando corda e jogando pião Nos últimos dias de 2006, ocorreu uma ideia de propor a realização de um documentário biográfico Para registrar a trajetória de um menino de Currais Novos Que fez do livro a semente, o plantio e a colheita de uma vida destinada ao sucesso Esta poderia ser uma história comum De mais um plantador de algodão que deixa o sertão do Ceridó em busca de um sonho Garimpeiro, marinheiro, lavador de carros, livreiro Nordestino e ao mesmo tempo cidadão paulistano Nosso ilustre personagem se destaca principalmente pelo jeito simples e incomum De cultivar, imprimir e difundir valores Transformando-os em conhecimento Durante as filmagens tornou-se evidente a paixão criadora deste semeador de livros Que tomara, sirva de estímulo para muitos outros meninos e meninas sonhadores Para que todos saibam que em pleno século XXI Ainda é possível ser feliz apostando no ideal e trabalhando por ele Aqui nesse estacionamento, nas durmas do nascimento Foi onde eu comecei minha vida aqui em São Paulo Em janeiro ou fevereiro de 1965 Aqui eu trabalhei inicialmente como lavador de carro Porque não sabia dirigir Morava também nesse estacionamento Numa casa que tinha de madeira Cozinhava, lavava minha roupa Enfim, foi aqui onde eu comecei minha vida Meu dia a dia no estacionamento era isso Eu recebia os carros Dava um recibo do carro E depois eu lavava os carros Depois que eu aprendi a dirigir Aí comecei também a ser manobrista Comecei a ser manobrista E melhorou inclusive o meu salário Há uns 40 anos Aqui no Vale do Anhangabaú Normalmente quando chovia Tudo isso aqui alagava E normalmente eu estava aqui pelo estacionamento E empurra os carros que estavam alagados Normalmente eu ganhava um dinheirinho também com isso Nós tínhamos um acréscimo na construção deste prédio sede da PUC Indo para a chamada Ala Nova do Prédio Velho E ali no terra o Cortês fez uma banca de livros E sempre uma característica Além daquela simpatia nordestina do seu sorriso Havia uma intenção de facilitar a aquisição dos livros para os estudantes Então Cortês mostra essa dimensão Chegar numa cidade como São Paulo Que é uma cidade muito grande Muito complexa Muito diversificada E ter um espaço de diálogo Uma sensibilidade De encontrar entre os professores Entre os alunos da universidade Companheiros que tinham sonhos parecidos Do início Não havia onde semear Eu diria assim Ele construiu o terreno Lançou a semente E hoje colhe Essa produção que está no Brasil Está na América Latina Está se espalhando por todo o mundo Porque Um semeador de livros Ele está ligado a uma causa E no caso do Cortês A causa era Principalmente a educação A formação do povo brasileiro Ele está sempre semeando E com isso Essa acho que é Esse é o elo que acaba Ligando a coisa Ele está Permanentemente se semeando E ele usa o livro para isso José Xavier Cortês É Tura Cheguei a essa conclusão Ao ler a seguinte passagem De Júlio Cortázar A nossa verdade possível Tem de ser invenção Ou seja Literatura Pintura Escultura Agricultura Psicultura Todas as Turas Deste mundo Foi um espaço De liberdade E de resistência Por isso Que na década de 70 Ela foi invadida Pela Polícia Militar Para pagar a universidade Trabalhava num estacionamento Como lavador de carros E Aqui Apareceu a oportunidade Trabalhando junto Com o diretório acadêmico De vender livros Para os meus colegas De classe Essa venda Inicial Que como eu morava Ao lado de uma editora Chamada Atlas Eu Meu curso era de economia Administração E eu vendia livro Para os meus colegas E dessa venda Eu tirava um pequeno percentual Que completava O meu salário Eu posso dizer Que conheci o Cortes Há mais de 30 anos Acho que há 38 anos Na década de 70 E ele tinha um balcão Onde ele vendia livros Aqui na PUC As livrarias Inclusive Os livros Até com capa vermelha Simplesmente Eram recolhidos Na época Pelo DOPS E pela polícia militar Esse local aqui Esse pátio Ele me é familiar Aliás Como tudo aqui Nessa universidade Porque aqui Eu vivi muitos anos Quer dizer A maior parte da minha vida De estudo E depois de terminar O curso Eu continuei trabalhando Nessa universidade Ele faz parte Da história da PUC Acho que a história da PUC Foi um constituinte Da história do Cortes E vice-versa Na realidade Foi aqui Onde eu me politizei E foi aqui também Que eu comecei No ano de 68 A vender livros O meu relacionamento Com os livros Começou aqui Lançamos um livro Uma primeira edição Pequena Sintética Mas que E hoje Hoje Trinta anos depois Essa postura Se transformou No Vamos dizer assim O principal livro Sobre metodologia Publicado E lido no Brasil Hoje nós estamos Comemorando E praticando O lançamento Da 23ª edição Do livro Isto Significa Mais de 500 mil Exemplares Já comercializados Desde aquele momento E O que Para nós Representou assim Um Um êxito Não apenas Digamos assim Mercadológico Mas um êxito Cultural E educacional Mesmo O Cortez Deu uma contribuição Enorme A esses intelectuais Que puderam ter acesso A obras Interditadas Pela ditadura E entrei para a Marinha De 55 Fui para a escola De aprendizos Marieiros Do Recife E em 56 Vim para O Rio de Janeiro E aí fiquei Oito anos Até 1964 Aí estou eu Você está onde? Estou aí Estou uma setinha Apertando aí Uma setinha Para o Rio de Janeiro E aquela pessoa Que está lá É o João Cândido João Cândido Olha Vocês Devem saber A história do Brasil Resistir É o famoso Almirante Negro Que fez Com que a A chibata Na Marinha Fosse extinta Em 1910 Os eventos Que aconteciam Aqui na PUC Foram muito Importantes Para me Conscientizar Da importância Da leitura Do trabalho Enfim Todos esses valores Que um ser humano Precisa Nessa época Eu era sócio Com um colega De classe Chamado O Rosinho José de Moraes Que era professor Dessa mesma universidade E chamava-se Cortês de Moraes Depois de um certo tempo No ano de 79 Por uma questão De desentendimento Nos separamos E eu comecei A Cortês Sozinho Em janeiro de 1980 Eu me separei Da Cortês de Moraes E esses autores Me seguiram Por exemplo Demerval Saviani Paulo Freire Maurício Stratenberg Moacigadote Evaldo Vieira E muitos outros Eu acho que a parte Mais